E agora, palmas para o Marcelo e o Yaya, Wilson e o Fenix, Pedro e o Fenix, ok, palmas para eles, que o espectáculo vai acabar e muito obrigado a todos. Boa tarde. Antes de mais, agradecer também este convite e vou ter agora um pequeno espaço para mostrar o que vai acontecer no dia 6 de julho da Santiago Alquimista. Estão todos convidados, ok? Bem, BB World, Arte e Cultura Urbana. Bem, o evento do dia 6 vai estar focado numa das vertentes, que é o beatbox. Alguém sabe o que é beatbox? Todos sabem o que é? E alguém sabe fazer beatbox? Ninguém? Ninguém? Não, ele não sabe, ele não sabe. Ele vai pensar em fazer outra coisa. E vamos brincar. É assim, para quem não sabe o que é beatbox, nós todos os dias fazemos beatbox, emitimos sons pela boca, só não nos praticamos. E nós temos os três, ou as três bases da prática do beatbox, ok? Nós temos o kick, que é simplesmente isto. Ok? Ok? Como é que se faz o kick e de onde é que vem o kick? Imaginem a palavra... Pedro, ok? Mas carrega. Pedro! O P! O P! O P! Para! Para! Para o P! Ok? Então se vocês tirarem o P, tirarem o E, fica só o P. Ok? Experimentem. Depois tinham os traficos. O C! O P! Ok? Depois tinha o snare. O snare é isto... Ok? É o B, mas tirem o E e metem o F. Ok? Então é uma pequena demonstração... Mas vou trazer tudo aqui, para parar toda a produção, mas enfim. muito intensivo, né? Pedro, estás preparado? Vocês estão preparados ou não? Ok, eu vou ficar aqui no meio e vamos fazer um pouquinho na briga, galera. Ready, 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 one, two, one, two. So, go, 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 go. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para terminar, tem que terminar também, mas é assim, eu vou passar...